Foi incrível, conheci vários, vários governadores e também queria dedicar esse momento muito bom para os vereadores da minha cidade, com meus pais que me apoiaram também. E, assim, algumas pessoas da minha idade também que ficaram, nossa, você é muito nova por participar, mas eu falo que a gente da nossa cidade deveria participar da política, porque a gente vai ver isso, que a democracia hoje em dia sempre é importante. Então, assim, eu queria mostrar para as pessoas que isso faz parte da vida. Então, assim, eu gostaria muito de participar dessa vantagem política. Certo, então não tem idade para participar, para se interessar por política, então dá esse recado aí para os seus amigos, seus companheiros, pessoal da sua idade, para que incentive eles a, pelo menos, se interessarem por política. Sim, gente, hoje em dia não tem idade por participar de política. E sim, votar, sim, tem a idade certinha, mas a gente participar não tem idade, porque a gente tem uma democracia. Agora me fala sobre o tema da sua redação, né, o que você pretende fazer com ele a partir de agora e fala qual que é o tema, para o pessoal saber. Então, eu pretendo ir para frente com a minha bandeira da inclusão e equidade, porque tem muitos adolescentes hoje que têm TDAH, têm deficiências invisíveis e invisíveis. E, assim, eu gostaria de mostrar para os pais, para os professores, que também têm que seguir com a profissão, mas também ajudando essas pessoas, essas pessoas que têm deficiência, sabe? Então, assim, eu gostaria de mostrar para os professores, educadores, exatamente isso. A Alto Taquari, nós somos privilegiados com essas questões, inclusive com a Lisandra Maria, né, aproveita o espaço para parabenizá-la pelo esforço e tudo mais que ela tem feito, né, durante a sua vivência, enquanto estudante, enquanto filha, enquanto amiga, né, enquanto pessoa participante das ações sociais aqui de Alto Taquari. É importante para o nosso município porque nós temos a representatividade no Parlamento Jovem, né, uma deputada federal que disputou de nível de Brasil, de nível de Mato Grosso, né, e hoje nos representa em Brasília, no Parlamento Jovem Brasileiro. Isso é muito importante, visto que uma das temáticas dela é sobre equidade e educação. E é uma pauta muito recorrente, a equidade dentro da educação. E ela agora tem a oportunidade de levar isso aos olhos, né, não só de Alto Taquari, mas do Mato Grosso e do Brasil, é uma temática muito importante, inclusive com a relação com as questões de gênero, com a questão de raça, dentre outras sistemáticas de equidade, que é uma pauta recorrente, uma pauta sempre discutível em todos os âmbitos, né. Ofereci hoje a moção de aplausos, né, a Lisandra Maria, tendo em vista que, para além de hoje ela ser nossa parlamentar jovem no Mato Grosso, ela também é uma garota que já esteve à frente do Rotary Kids, dentro de outras ações aqui em Alto Taquari. É uma garota que sempre se destaca pela filha que é, pela aluna que é, pela jovem que tem representatividade aqui no nosso município. Então, é mais que justo oferecer, né, essa moção de aplausos à Lisandra Maria. Lisandra, todo sucesso do mundo pra você, que Deus possa cumprir o bom desejo do seu coração. Olha, primeiramente eu quero parabenizá-la, né, pela dedicação, pelo esforço, né, também parabenizar a mãe da Lisandra Maria por estar sempre apoiando e acreditando no sonho dessa jovem. onde, ganhando esse título, hoje aqui, com certeza outros jovens, né, venham participar desse programa, né, do governo. Aí, hoje, é a jovem brasileira, a nossa deputada, né, aí que vai representar não só o Estado, como o nosso município. A gente tem a felicidade de ela morar aqui em Alto Taquari. Nós estamos muito felizes, com certeza, é uma honra, né, de tê-la aqui em nosso município.